Semana especial nas novelas que você encontra aqui na GIGO TV. Vamos aos principais destaques? Vem comigo! Na semana de estreia de Mar de Amor, Estrelinha se apaixona pelo capitão Vitor Manuel. Estrela ganha um livro do capitão de barco Vitor Manuel e se apaixona. Ela é muito esforçada, e apesar de morar em um povoado muito pobre, diferentemente dos pescadores do local, pensa em estudar e melhorar de vida, e assim poder ir para a capital e levar Cacilda, para que a cure. Antônio e Aurora são os padrinhos de Estrela, pessoas muito bondosas que sempre a cuidaram com muito amor. Cacilda, ou a Louca, como é mais conhecida, sofreu um abuso sexual e assim nasceu Estrela. A jovem vai em busca de trabalho na Casa de Leão, em Ponta de Pedras, sem saber que ele deseja transformar o local onde mora em um porto industrial. Oriana, Helena e Jorge são os filhos de Leão, muito diferentes entre si. Guilherme é cunhado de Leão e sempre teve a suspeita que sua esposa morreu de forma muito estranha. Em Mundo de Feras, Rogério chega ao ápice da loucura pelo vício em jogos. Em O Jogo de Cartas, Rogério aposta a própria esposa e acaba perdendo o jogo. Frederico chantageia Miriam e diz que se não lhe der o dinheiro que precisa, contará a todos que é o pai de Joseline. O Tíria ouve a conversa e se surpreende. Rogério engana Diana e a obriga a dançar e se despide antes de vários homens. João Cristóvão telefona para Paulina e pede desculpas. Ela pergunta por que terminou o relacionamento e ele responde que não pode dizer o motivo. Gabriel critica Rogério por ter faltado ao trabalho e deixa claro que se continuar sendo responsável terá que deixar a empresa. Mariângela decide enterrar a mãe novamente. Em A Feia Mais Bela, a nova Letty, Aurora, faz sucesso e encanta a todos. Em entrevista a uma emissora de televisão, João José fala sobre o impacto que todos tiveram ao conhecer Aurora e informa que lançará uma campanha para localizá-la. Omar se reconcilia com Fernando e conta que a mulher misteriosa é sua namorada. Omar diz a Carolina que só devolverá o brinco se ela conseguir marcar um jantar com Aurora. Carolina conta para Letty a condição imposta por Omar para devolver a joia. Em Nazaré, Ana faz uma terrível descoberta. Ana descobre que Gonçalo matou o homem que a estrupou. A entrevista de Nazaré na TV derruba as ações da Atlântida, fazendo com que a empresa perca grandes contratos. Depois disso, a jovem recebe um convite inusitado e volta a trabalhar com os pescadores. Dolores continua incomodada com a compra de algumas bancas no mercado. Heitor tenta beijar Sofia, mas ela recusa. Em prova de amor, cegonha a vista. Raquel diz a Pathy que precisa saber se Vitor ainda está interessado em abrir uma editora. Pathy diz que não. Beatriz pergunta para Raquel com quem ela estava falando. Felipe chega à cadeia e encontra Daniel. Gibi diz para Daniel que Lopo não corre mais risco de vida. Pathy faz uma ultrassonografia. Hélio diz para Pathy que ela terá uma menina. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Gigo Noveleiros para você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!